Eu não suporto mais trabalhar aqui. Eu não vejo a hora de abrir um negócio. Você já ouviu ou falou essa frase antes? Pois foi exatamente o que eu ouvi de um colega que trabalhava como funcionário em uma grande empresa. Ele até tinha algumas ideias do que queria fazer. Por exemplo, ele queria abrir uma agência de turismo para idosos. Conversamos em um almoço com mais alguns amigos, fizemos um brainstorming, e ele falou que iria fazer isso no dia seguinte. Falou que ia tirar o plano do papel. E você sabe o que aconteceu no dia seguinte? Nada. Ele voltou à sua rotina de fazer a mesma coisa e só reclamar. Um tempo depois, todo mundo já tinha até esquecido dessa história, quando em um almoço, lá estava ele novamente, reclamando de tudo, até fizemos um brinde, e sabe o que ele fez no dia seguinte? O mesmo ciclo que tinha percorrido da outra vez. Ele continuou indo da frustração para a ideia, estabelecendo um plano para começar e voltando à rotina. Eu sou o Marco Santos, autor do livro A Jornada Ágil, e hoje eu vou te dar 5 dicas de como você pode parar de esperar e começar a fazer. Eu já peço para que você siga o meu canal e ative as notificações. Essa história verídica que eu te contei soa familiar para você? Por que as pessoas continuam adiando seus objetivos? Existem basicamente dois motivos para você fazer isso. O primeiro envolve o medo e a incerteza. Buscar seu objetivo envolve uma boa quantidade de risco. Por exemplo, iniciar seu empreendimento requer um investimento de tempo e dinheiro. Escolher uma carreira alternativa pode levar a uma renda mais baixa, em especial quando você está começando. As pessoas geralmente têm mais medo de perder o que se tem do que arriscar ganhar mais. Então, a incerteza de não saber se vai ter sucesso na sua empreitada faz com que as pessoas sigam o caminho mais seguro, que é o de manter o que você tem. Já o segundo ponto, que com certeza você já ouviu falar, é a zona de conforto. Muitas vezes a sua situação atual realmente não está muito boa, mas você sabe que buscar seu objetivo vai demandar muito tempo, muita energia, muito esforço e muitas vezes muito investimento. E quando você pensa nisso, você prefere ficar na zona de conforto em vez de trabalhar duro nisso. Você prefere ficar onde está, apesar de tudo, do que arriscar a se beneficiar no futuro. E a vida nos ensina que os retornos são proporcionais aos riscos que corremos. Ok, mas como parar de procrastinar e começar a fazer de fato? Eu vou apresentar aqui cinco pontos para você começar a sair do plano das ideias e executar. Primeiro ponto, não fique valorizando datas futuras específicas. Sabe quando você fala, vou começar tal coisa na semana X, vou começar no mês Y e assim por diante. É importante e lógico você colocar metas, ter uma visão do futuro e definir o que você pretende alcançar ao chegar em uma determinada data. Mas quando você define uma data futura para começar a fazer, você está mentindo apenas para que você possa se sentir bem com você mesmo. Sabe aquelas promessas de final de ano? Então, você sabia que mais de 80% das pessoas desiste de suas resoluções de final de ano novo antes do final de janeiro? A primeira melhor época para começar foi lá no passado. A próxima melhor hora para começar é agora. Não importa o que você esteja fazendo, você pode tomar algumas ações imediatamente para dar um passo adiante em direção ao seu objetivo. Conhece aquele ditado? Quem quer dar um jeito, quem não quer arranje uma desculpa. É bem por aí. O segundo método é o que eu chamo de pílulas da felicidade. Eu não vou ser hipócrita aqui e falar que eu me sinto motivado todos os dias do ano, a todo momento. Tem dias que, de fato, a gente não está muito motivado para buscar o nosso maior objetivo e isso é normal. Nós não somos máquinas. Por outro lado, também não dá para se fazer as coisas apenas quando você está motivado. Você não vai chegar ao seu objetivo dessa forma. A gente tem conta para pagar e aí sim a motivação vai vir rapidinho. É assim que aparece a criatividade do nada. Eu estou brincando, mas é com um bom fundo de verdade. E como funciona esse método? Toda vez que você fizer algo positivo, não interessa o que seja, você vai guardar ali no seu potinho de pílulas de felicidade. Cada vez que você cumprir uma meta, cada vez que você ganhar um elogio, cada um desses pontos positivos é uma pílula de felicidade e você vai sempre guardar mentalmente ali no seu potinho. Sempre que você sentir falta de motivação, você vai lá e tira uma pílula da felicidade do potinho que está guardado e come essa pílula. O que eu quero dizer é, transformando esse exercício lúdico em algo concreto, é para você sempre lembrar que você já venceu uma batalha equivalente antes e que vai superar essa também. Isso vai te dar motivação extra para você continuar. O nosso terceiro ponto é a regra dos 5 segundos. E não, não é aquela regra que você usa quando cai uma comida no chão e você fala que se foi menos de 5 segundos, nem dá tempo de sujar e você vai comer assim mesmo. Não faça isso, hein? A regra dos 5 segundos que eu quero falar diz respeito a um dos passos mais críticos para finalizar uma atividade, que é começar, ou seja, sair da inércia. Quer acordar mais cedo? A parte mais desafiadora é sentar na cama. Quer ir correr logo cedo? A parte mais desafiadora é arrumar seus equipamentos, seu tênis, por exemplo. Quer começar a empreender? Colocar a primeira ação para rodar é uma das mais difíceis. Eu vi essa regra dos 5 segundos no livro da Mel Robbins. E ali ela te ajuda a superar formas simples de procrastinação. E por incrível que pareça, a regra é tão simples quanto isso. Lógico que tem muita coisa, mas aqui é o essencial. Fazer uma contagem mental regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. E imediatamente fazer o que você planeja adiar. Quando o despertador tocar, conte 5, 4, 3, 2, 1 e sente-se na cama. Quando o episódio do Netflix terminar, conte 5, 4, 3, 2, 1 e comece a trabalhar. Sem brincadeira. Essa técnica é altamente eficaz para vencer a procrastinação. Nosso quarto passo é fazer progressos diários em metas de longo prazo. Aqui vamos dividir aquela meta ousada, que você só vai concluir daqui a um tempo, em tarefas menores. Quando eu comecei a correr, eu tinha o objetivo de fazer a corrida de São Silvestre, que tem aproximadamente 15 quilômetros. Mas eu não fiz a minha primeira São Silvestre no meu primeiro ano de treino. Eu fui aos poucos. Eu comecei com uma corrida de 5 quilômetros, depois para uma de 10, depois outra de 10, até me habituar e estar de fato preparado. Mas para isso, eu e meus treinadores estabelecemos metas intermediárias. Muitas vezes você fica o olho no resultado final e adia o primeiro passo da ação. A menos que você divida seu objetivo em etapas diárias que sejam realizáveis, você não vai chegar a lugar nenhum. Pegue seu objetivo final e pergunte a si mesmo. O que eu posso fazer esse ano para que isso aconteça? Com base na ação que você criar, pergunte-se novamente. O que eu posso fazer nesse mês para dar um passo à frente? Continue fazendo a pergunta até chegar ao plano de ação para a semana ou para o dia atual. Acompanhe as tarefas em que você precisa trabalhar a cada dia e a cada semana. A quinta dica é, tenha um planejamento para o seu dia. Você já viveu a seguinte situação? Você vai trabalhar e só começa a fazer as atividades que surgem no dia a dia? Tem muito e-mail? Vou passar o dia respondendo todos eles. Hoje está mais livre? Então deixa eu ver aqui o que dá para adiantar de alguma meta aí. Eu gostaria realmente que você se perguntasse, Quais são as coisas importantes nas quais você deve trabalhar hoje? Você já fez essa pergunta? Você tem uma resposta clara? A maioria das pessoas não tem. E aí meu amigo, não tem lista de tarefa que dê jeito? Porque essa lista vai só acumulando conforme o tempo passa. Se você resolve encarar seu dia conforme as demandas surgem, eu sinto lhe dizer que o seu tempo não te pertence. Você sempre vai acabar fazendo a tarefa que alguém vai te pedir, em vez de trabalhar em algo que você realmente priorize. Quando começa o seu dia, você tem que ter definido as três principais atividades que você tem que cumprir e que te ajudam nos seus objetivos de longo prazo. Caso contrário, você vai viver de fazer coisas aleatórias e quando você menos perceber, acabou o dia e você vai estar falando Nossa, esse dia voou, eu não fiz nada hoje. E quando isso começa a acontecer de forma recorrente, você corre um sério risco de cair na mesma situação que aquele meu colega que eu citei lá no começo da nossa conversa. Você vai saindo de uma atividade pra outra sem estar nem sequer perto dos seus objetivos de verdade. Uma frase que eu sempre digo, a sua ideia não vale nada a não ser que você haja nela. É preciso sair daquele ciclo de frustração pra ideia, estabelecendo o plano pra começar e voltando a rotina. Se você quer de fato realizar o seu sonho, o primeiro passo depois do planejamento é agir. Confie em você, sua vida é agora. Eu sou o Marcos Santos, autor do livro A Jornada Ágil e te convido a conhecer mais o meu trabalho pelos meus links abaixo. Também te convido a assinar o meu canal do YouTube, Instagram, TikTok, podcast, por aí vai, e ativar as notificações no sininho. Se esse é um assunto que te interessa, quando você fizer isso, o YouTube trabalha a seu favor pra que você possa receber notificações e vídeos baseados nesse tema. E claro, você também me ajuda a compartilhar esse assunto com mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo.